Fala galera, WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo aqui de hoje, vou estar trazendo pra vocês aí os 10 melhores times do FIFA 23 para você estar jogando aí uma gameplay, seja online e offline. Lembrando que teremos aqui dois critérios importantíssimos. O primeiro é de times aí que serão mais utilizados no modo online, pra quem gosta de jogar aí amistosos online e temporadas. E o segundo critério, a gente vai estar analisando aí também o time do banco de reservas e os jogadores não relacionados, se alguns tenham verais bons ou não. Beleza galera? Já chega deixando seu like, compartilham, se inscrevam, deixem nos comentários se gostou do vídeo e bora para mais um vídeo. Então galera, em décimo lugar vai ficar o time da Juventus. O time da Juventus no FIFA 22 estava em nono lugar. Neste vídeo de hoje, vai estar em décimo. O time da Juventus tem várias peças boas, inclusive aqui ela só está em décimo porque os times acima estão um pouco melhores. Temos algumas cabeças novas aqui, né? Temos o Di Maria, esse Valarrovic aí, pelo jeito, está um pouco melhorado. Temos aqui outras caras também, né? Temos o Jaca que está melhorado. Eu acho que é Pidiaca, eu vou chamar de Jaca mesmo. Temos o Rabiot também, parece que está um pouco melhorado, algumas estatísticas. Temos o Arthur, Danilo parece que melhorou um pouquinho também, 82 divisão de pé. Já os não relacionados aqui também, deixou um pouquinho a desejar. E temos o Pogba aqui também, que vai estar aí no time da Juventus. Deixar o time da Juventus aí bem forte. Está em décimo, mas o time da Juventus aí vai ficar bem legal para estar jogando uma gameplay aí com os amigos. Em nono lugar, galera, vai ficar o time da Inter de Milão, pela primeira vez aí no nosso Top 10, né? No FIFA 22 ela não estava, porém a Inter de Milão estará aqui para vocês. Temos vários jogadores bons aqui, o Lukaku que está de volta. Tem alguns jogadores aqui que eu não conheço. Esse aqui é um, parece que esse é um jogador aí mais ou menos, não é isso tudo. Tem essa peça aqui também que joga aí, tem uns overall bem legal. Temos o Zika aqui no banco de reservas. Parece também que está um pouco melhor. Temos o Mictarian, que já estava aqui, né? Tempo atrás. E aqui nos não relacionados, parece que não temos aí peças muito boas. Porém o time da Inter de Milão aqui está bem relacionado, cara. Tem alguns jogadores aqui que dá para jogar aí bem tranquilo. Então eu acho que a Inter de Milão está no merecido nono lugar. E com certeza vai ter gente aí que vai estar utilizando ela em temporadas. Em oitavo lugar, galera, vai ficar o time do Manchester United. No FIFA 22 ele estava em sexto, porém perdeu duas posições. Agora está em oitavo. Lembrando que ainda não temos o Casimir aqui no time do Manchester. Ele ainda está no Real Madrid. Mas eu acho que o FIFA aí deve atualizar em duas semanas, colocando o Casimir aqui no time do Manchester. O Manchester tem um time muito bom, inclusive é o segundo time que eu mais utilizo para estar jogando. O primeiro time vai ser o Barcelona, que está com o time bem top. E a gente vai estar mostrando para vocês em qual posição ele está. Temos aqui o Marcial, que voltou, né? Se não me engano estava emprestado. Temos o Eriks, que é uma peça nova aí no time do Manchester. Aqui parece que ele não é tão bom assim. Outro lado aqui a gente já vê outras coisas. Temos o Magari, galera, que está, para mim, particularmente, parece que ele está muito bom em relação ao futebol que ele apresenta na vida real. Temos o Fred, que é um cara que eu não gostava muito, mas como o Pogba saiu daqui, ele acabou ganhando a posição de volante. E temos aqui o Ronaldo. Claro, né? Nem precisa falar as estatísticas que o cara tem. Temos o Sancho, que eu conheço muito lá da época do Dortmund. E temos aqui também o Pelanca. É isso aí, o Elanga. Não lembro qual é a nacionalidade dele, mas é um jogador muito bom. Inclusive, para estar jogando com ele no banco, para estar substituindo o Rashford ou o Marcial, é uma ótima opção. O time do Manchester está muito bom. Está merecido o oitavo lugar, até porque os times acima dele são muito melhores. Em sétimo lugar, temos o time do Chelsea. Lá no FIFA 22, ele estava em oitavo. Aqui ele subiu uma posição bem merecido. O time do Chelsea, para quem não sabe da Europa, eu sou blue. Torço bastante para o time do Chelsea. É o time da Europa que eu curto muito. Aqui temos uma formação bem diferente, né? Eu nem sabia que o Sterling estava jogando pelo meio, mas ok. O time do Chelsea tem um time muito bom. A defesa nem se fala, cara. Esse Aspilacueta aqui no meu time, ele come banco. Não gosto muito do futebol dele. Mas o Chelsea tem um time aqui muito bom. É, muito, muito, muito bom não. É razoável, mas tem várias peças aqui. Outra coisa aqui também, galera. Esse Alonso não está mais aqui. Ele está lá no time do Barcelona. Mas como eu falei, o FIFA vai estar atualizando aí, eu acho que em duas semanas. Mas o time do Chelsea está legal, está interessante. Se eu não me engano aqui, está faltando o Aba Mayang, né? Eu acho que é por isso que o Sterling ainda está aqui. Porque o Aba Mayang, pelo jeito, deve estar jogando titular. Então, o time do Chelsea, merecido o sétimo lugar, está aí para vocês. Em sexto lugar ficou o time do Barcelona. No FIFA 22, ele estava em sétimo. E aqui agora está em sexto. O time do Barcelona está muito forte. Estou doido para estar jogando com ele aí, para estar testando o gameplay offline. E também temporadas. Tem várias peças novas aqui. Temos o Lewandowski. Temos também aqui o Rafinha, galera. Um jogador aí muito bom. Um jogador que vai estar evoluindo muito no FIFA. Temos Kessie também, um cara aí muito forte, né? Para estar dando aquela entrosada lá no meio de campo. Temos o Christen. E como eu falei, o Aba Mayang ainda está aqui. Não foi transferido. Mas acho que aí, em duas semanas, deve sair daqui na atualização. Esse Pidjani, que também não está aqui. Os não relacionados do Barcelona, está bem razoável. Não está tão forte assim. Esse Roberto, eu acho que deve sair também, breve, breve. Esse Dash também, eu não lembro o time que ele está. Mas ele já saiu daqui. Temos o Torres, que é um jogador aqui top também. Tem umas habilidades ali bem interessantes. E temos aqui o Condé, Piquet. Temos esse Araújo, que está jogando aqui de lateral bem lento. Eu não jogaria com ele aqui. E temos o time aqui do Barcelona no meio de campo também. Bem interessante. E o Depay, que é uma das principais fontes aí do ataque. Junto com o Dembélé. E outro cara também, que para quem vai jogar com o Barcelona aqui, tem que ficar esperto. É com esse Fati. Esse Ansofati. É um jogador muito bom. Muito veloz. Mas entre ele, Dembélé e Depay, eu prefiro jogar com ele no banco. Para ele dar uma canseira aí no time adversário. Quando for estar jogando ele aí no segundo tempo. Então, o time do Barcelona vai ficar em sexto lugar. E quem perdeu uma posição aí também é o Liverpool. Vai ficar em quinto. No FIFA 22, estava em quarto aqui. Ele perdeu uma posição. O time do Liverpool é um time muito forte. Eu acho que muita gente vai estar jogando com ele ainda no online. Mesmo tendo perdido aí o Mané. Temos o Dias e o Nunes. Que inclusive mudaram muito aqui as suas estatísticas, né? As suas comparações ali, como vocês podem ver. Inclusive, eu não jogo com o time do Liverpool. Mas está bem interessante. Está testando esses jogadores novos aí. O Thiago também, que é um jogador que já estava aí há muito tempo. O time do Liverpool está interessante, cara. Temos o Firmino, que está comendo banco. Inclusive, deve sair. Tem esse Konaté aí, que é um zagueiro também bem top. Pelo jeito, também parece que é um pouco lento. Os não relacionados aqui do Liverpool, para mim, está bem fraco. Mas o time inicial aqui do Liverpool está bem forte. Então, merecido o quinto lugar para o time do Liverpool. Em quarto lugar, vai ficar o time do Bayern de Munique. Lá no FIFA 22, ele estava em segundo. Perdeu duas posições. Mesmo tendo o Mané aqui. O time do Bayern de Munique é um time aí bem forte e razoável ao mesmo tempo. Temos várias peças boas aqui. Temos esse Sané, que está aqui no banco de reserva, mas no meu time, com certeza, ele jogaria titular. Esse Light aqui era do Juventus, se eu não me engano. É uma peça nova aí no time. Rapaz, esse cara aqui é interessante. Força 93, impulsão. Rapaz, o cara é top. Só o fôlego dele ali que deixa a desejar. É um jogador que cansa mais rápido. Mas, em compensação, segura aí qualquer jogador. E temos aqui os não relacionados também, bem mediano, igual o time do Liverpool. Por isso, caiu algumas posições. Ficou em quarto, mas bem forte o time do Bayern de Munique. Temos o Pavard, que era um cara top. Diminuiu algumas coisas aqui. Mas, ainda assim, o time do Bayern de Munique está bem forte. Só o time titular aí já bota medo. Inclusive, temos esse Davis aqui também, que pegou a vaga do Alabaque e foi embora. E, lembrando também desse Coman do Gnabry, e temos o Coringa principal aí do time do Bayern, que é o Miller. Então, merecido o quarto lugar para o time do Bayern de Munique. Em terceiro lugar, galera, vai ficar o time do Real Madrid, que está bem forte, bem apelão. No FIFA 22, ele estava em quinto. Aqui, ele subiu duas posições. Inclusive, muita gente vai estar jogando com o time do Real Madrid. E, uma coisa aqui importantíssima, eu não recomendo jogar com o Alabaque na defesa. Aqui, ele está um pouco lento. Aquele mais oito ali vai deixar ele um pouquinho mais rápido. Mas, temos alguns jogadores aqui melhores para estar jogando com ele no time titular, no time do Real Madrid. Então, outro jogador aqui também que eu queria estar olhando é o Valverde. É um cara que está jogando demais. Está jogando muito bem ultimamente. É uma peça muito boa. E, lembrando que temos aí o Tio Amene, que é um jogador novo no time do Real Madrid, que vai pegar a posição do Casemiro, que já saiu, não está mais aqui. Porém, a gente vai ter que esperar aí uma atualização aí para o Real Madrid. O time do Real Madrid aqui tem vários jogadores aqui não relacionados. Para quem for jogar uma Copa aí muito longa, um campeonato, tem várias opções. Então, o Real Madrid mereceu estar neste terceiro lugar. Está faltando um jogador aqui também, o Camavinga. O Camavinga já estava aqui. É outro jogador também que eu queria estar vendo. Está interessante. A agilidade dele ali, top demais, né? Um jogador bastante apelão. E o Hazard diminuiu muita coisa. Diminuiu bastante. Mas, merecido aí. Terceiro lugar para o Real Madrid. Em segundo lugar ficou o time do Manchester City. Lá no FIFA 22, ele estava em terceiro. Subiu uma posição, ficou em segundo. No FIFA 21, era o time que eu mais utilizava para estar jogando aí partidas online. E agora, no FIFA 22, o City volta a reinar, né? Só não ficou em primeiro lugar. Mas é um time muito apelão, né? Muito forte para quem souber jogar. Tem uma defesa aí muito legal, muito top. Só é um pouco lenta, mas mesmo assim, não deixa a desejar. O banco de reservas aqui, cara, tem Marês. Claro que o Marês, no meu time, ia ser titular. O Gudogan é um jogador que eu não curto jogar. Mas é um jogador também muito bom. E tem umas outras peças aqui no banco de reservas. Que não é isso tudo. O não relacionados aqui do City, inclusive. Olhando aqui, antes da atualização, está bem fraco. Mas o City, lá como o Bayern de Munique, o time titular, já bota medo. Outro jogador também, quando joga esse Rodrigo, o Dogan, o Fernandinho. Quando jogava com o City, eles comiam banco até não querer mais. E temos o De Bruyne aqui também, né? O overall, 91. Está até rindo ali, está feliz da vida. Que o overall dele está um pouco melhor. Mas é um jogador top. É um jogador que não fica fora. O fôlego dele ali está interessante. Só a força dele, 74, que eu achei meio estranho. Parece que vai ficar um jogador mais fraco. E está aqui, ó. O Haaland, cara. O jogador já era apelão quando jogava no Dortmund, né? Falando sobre FIFA, não da vida real. Ele já era apelão, cara. Imagina aqui agora, jogando a gameplay. Vai ser interessante. Rapaz, você está doido. Olha a finalização do cara. 94 e força do chute, 94. Rapaz, vai ser interessante jogar, hein? Merecido o segundo lugar para o Manchester City. É, e quem é rei, sempre reina. O time do PSG continua no primeiríssimo lugar desde o FIFA 22. É um time muito forte. Está muito apelão. O Mapei aí é o jogador mais forte deste FIFA. A gente olhando aqui, a estatística dele é bem interessante, bem forte. A finalização, a força do chute. O Haaland ainda é um pouquinho melhor nesse quesito. Mas o time do PSG vai ficar em primeiro lugar, porque tem várias peças aqui. Inclusive, aí é um dos times bem modinha, que muita gente vai estar utilizando. Creio eu que 75% das pessoas no Temporadas Online vai estar jogando com o PSG. Temos aqui o Vitinha, que é uma peça nova aí no time do PSG. Olhando aqui, rapidamente, é um jogador que parece que vai... Se eu fosse jogar com ele, vai ganhar a vaga titular. E temos o Sanches aqui. Será que é o Sanches lá, que é o português? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Acho que não dá para ver aqui. Português. É ele mesmo. Rapaz, o cara aqui está interessante, hein? Dá para jogar titular também. Vamos ver aqui os não relacionados. Os não relacionados aqui tem alguns jogadores top, né? Tem o Paredes, que se eu não me engano já saiu. Esse Rafinha, eu acho que está aqui ainda. O Icardi, se eu não me engano, também já saiu. Não deve estar aqui. Mas o time do PSG ainda, sim, continua forte. Ó, temos o Kipembe, que é um zagueiro aí que eu gosto de jogar. A minha zaga era o Kipembe e Ramos. Só que como o Marquinhos, com certeza, aí mudou muita coisa, né? Ficou bastante forte. Com certeza, no meu time, ele vai ser titular. Temos aqui o Hakimi também, né? Um jogador top. Olha só a aceleração do cara. E do outro lado tem o Mendes, que segura aí. Uma coisa importante para quem joga contra o PSG, tem que evitar os laterais. Então, contra o PSG, tem que jogar aí no contra-ataque, porque os dois laterais do PSG são muito rápidos. Então, galera, o vídeo se encerra por aqui. Gostaram do vídeo? Deixa seu like, compartilham, se inscrevam e deixa seus comentários aí, que será bem legal para mim estar lendo aí e para estar melhorando aí a cada dia para vocês. Gostaram da lista? Se não gostou, faz a sua lista aí e deixa nos comentários que a gente pode estar analisando aí e pode estar fazendo um vídeo diferente para vocês. Então, até a próxima. Tchau e fui!